Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje... A gente vai mostrar a cabeça e fazer uma série toda. É... O que vocês acharam da roupa do Batman Neto? Opa aí, que roupa muito louca! Tem uma coroa, tem um óculos escuro espelhado e tem um travesseiro de viagem. Olha os olhos dele! Estava sujo, é? É porque está meio embaçado. É porque hoje também andei muito e sou um pouquinho com aquela água do meu cabelo. Tá bom. E aí pessoal, estamos aqui no canal Super Acadêmico e hoje a gente vai fazer uma experiência de cruzamento ou crossover dos nossos dois canais. O canal do Batman Neto com o canal do Super Acadêmico. Vão estar juntos para ao mesmo tempo mostrar a realização do Batman Neto em fazer quatro quebra-cabeças. Sozinho! É... Mais ou menos. Três de cem peças e mais um de duzentas peças. E ao mesmo tempo eu vou usar isso como exemplo para explicar a teoria do... da zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal do Anton Bigotsky. Que é um pensador, um especialista, um filósofo da educação russo, né? do século 20 e que pode ajudar muito as pessoas que estão pesquisando ou que estudam sobre a educação como é que funciona esse processo de desenvolvimento em que a criança ela vai aprendendo sozinha até um certo ponto e vai aprendendo mais à medida que tem o contato, relacionamento com o adulto próximo. Vamos lá, Batman Neto? Sim! Então vamos mostrar os quebra-cabeças do Batman Neto. Aqui meus quebra-cabeças, estou montando quase só assim. Aqui estão... Cem peças, duzentas peças, cem peças, cem peças. Então tem aqui esse aqui dos Homem-Aranhas, que tem um vídeo que está aí no nosso histórico, nas nossas inscrições, da gente montando no dia que a gente comprou. Tem esse aqui da Liga da Justiça que... Você ganhou de aniversário, não foi isso? Tem esse aqui dos Vingadores que foi do Natal ou do aniversário passado? Não me lembro. Do aniversário passado. É, esse aqui tem duzentas peças. E tem esse aqui que você ganhou de um colega quando a gente estava viajando, hein? De quatro anos. É, é verdade. Então, em Gramado, um coleguinha pegou e deu esse carro. É. Então, bom, para todo mundo que gosta aí de quebra-cabeças, né? De desafios, quando alguém da idade dele... Qual é a sua idade? Sete. Sete anos. É. Tenta fazer um quebra-cabeça desse tamanho, normalmente ou não consegue ou demora muito para conseguir. Então, diga aqui, qual foi que você montou sozinho três vezes mesmo? Esse aqui, não foi? Três vezes, não duas. Duas vezes. Você montou sozinho duas vezes. É. Não foi? Os Vingadores que só foi. Foi nesses últimos dias. Já esse daqui do Homem-Aranha, você só montou comigo, não foi isso? E esse aqui você montou comigo algumas vezes com sua mãe também, não foi? Esse aqui é? É, do carro. E esse aqui você montou junto comigo ontem. É. Não foi isso? Não foi. Pois bem. Como é que funciona essa questão da teoria do Vygotsky? Também ele é profissional em montar quebra-cabeça, ó. Ele montou... Ele quem? Você. Ah, tá aí. Primeiro ele montou um quebra-cabeça de 200 peças, depois um de 1000 e depois um de 1500. Foi, foi. Eu já tinha... Eu já tinha... É... Quando eu montei meu primeiro quebra-cabeça de 500 peças, eu tinha 11 para 12 anos. Aí depois eu montei um de 1000 peças, eu já tinha 13 para 14. E já adulto, eu montei um de 1500. Depois eu não tentei mais. Só. Todos eles sozinhos, né? Foi, foi. Todos foram sozinhos. Certo? Eu não tive nenhuma ajuda. Mas assim... Com 11, 12 anos e já adulto, já é mais fácil. Porque o nível de concentração que a pessoa tem é maior. Certo? A grande questão aqui para entender como é que funciona a zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal do Vigotes, que é assim. É... A pessoa, no caso a criança, né? Pra cá. Fica aqui. Aparecer também. A criança, ela tem uma série de habilidades próprias. Certo? Então, ele consegue, desde muito pequeno, montar a quebra-cabeça de certos tamanhos. Isso vai sendo estimulado. O meu primeiro quebra-cabeça foi de 4 peças. Exato. 4 pecinhas. Você vai junto, a criança vai desenvolvendo a coordenação motora e vai e monta. À medida que ela vai evoluindo, ela vai conquistando novas habilidades. Vai se desenvolvendo. Cruza, inclusive, com a teoria de desenvolvimento de Piaget também, né? Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre Piaget depois. É só colocar nos comentários. Então, com agora, com 7 anos, se a gente der um quebra-cabeça pra ele, de 100 peças, como for o caso, ele consegue montar ele inteiro. Mas vai demorar. Ele demora um tempo. E aí, a tendência é, pela própria habilidade de concentração da criança, ele abandonar ou pedir ajuda, ou o que seja. Mas ele já consegue. Isso é a zona de desenvolvimento real. É o que tem de real desenvolvimento dele nessa habilidade de montar quebra-cabeças maiores. A zona de desenvolvimento proximal é que, como ele tem a habilidade já desenvolvida até um certo nível, havendo a proximidade, havendo a ajuda, né? A relação social com o adulto e impulsionando e estimulando pra que ele consiga pegar e resolver o problema, né? Montar o quebra-cabeça. Aí ele consegue atingir o objetivo mais rápido e fica mais satisfeito e se estimula. Tanto que, se eu não tivesse ajudado ele, ou a mãe dele ajudado ele a montar alguns quebra-cabeças maiores, ele não teria se estimulado a querer montar de uma vez só, né? Em dois dias. Dois dias? O... Daliada X só conseguiu montar em... Não, não. Pra você montar esses quatro aqui, foi o quê? Uns dois dias? Foi três. Três dias. Ao longo de três dias, quatro quebra-cabeças razoavelmente grandes, né? Pra idade dele. Certo? Então, isso só foi possível porque havia a proximidade do adulto, do adulto estimulando. E aí a zona de desenvolvimento proximal dele vai se aproximando cada vez mais da zona de desenvolvimento real. Até ficar uma coisa só pra essa habilidade. E aí, à medida que ele vai crescendo as outras habilidades. Então, isso já pode ser aplicado pra qualquer tipo de habilidade. Certo? Então, a criança tá aprendendo a ler. Lembra como foi pra aprender a ler? No começo ele tava aprendendo a ler e aí não conseguia, né? Ele não juntava direito as letras, as palavras, né? Aí, a partir do momento que a gente foi estimulando, ele foi se aproximando, se aproximando mais, né? Foi se aproximando das zonas de desenvolvimento proximal, que é o possível, junto com o adulto, pra o real que é o que ele tinha, até o momento em que agora você já consegue ler. Já consegue ler tranquilamente, sem ajuda, certo? Porque já chegou o nível do real com o proximal. Pera, deixa eu pegar o livro que eu li sozinho ontem. Você leu sozinho ontem? Pronto. Aí, ó. Agora, pra quem acompanha o Super Acadêmico, talvez não conhece, esse aqui é um dos livros que nós escrevemos juntos, que tá vendendo no Clube de Autores também, né? Sempre lembre, na descrição tem a venda aí, você pode ir lá e comprar. E aí, você leu esse livro todo sozinho ontem, não foi isso? É, de noite. Isso, exatamente. Também bem tarde. Meu olho tava quase dormindo. Mas, é, o interessante é assim, essa, essa... Qual que é a história dessa? Mas uma história dessa aqui, pra ele ler sozinho hoje, ele só conseguiu porque, à medida que o ano foi passando e ele foi estimulado a aprender a ler, a zona de desenvolvimento real dele foi se aproximando, ou a zona de desenvolvimento proximal dele foi se aproximando cada vez mais do nível real e hoje ele consegue ler tranquilamente. Certo? Então, você aí que é criança assistindo o canal do Batman Neto, sabe que se você quer aprender alguma coisa, seja o que for, um jogo, uma habilidade, né? É, alguma coisa que você queira fazer muito, é, é, já tá em você alguma coisa sobre essa habilidade, basta que haja um estímulo, especialmente de alguém que já conheça, um adulto de preferência que possa te ajudar. Ou alguém, uma criança mais velha que já saiba. Como você sabia jogar video game, por exemplo? E não, não funciona só pra criança, pro adulto e pra criança, funciona pra criança e pro adulto também. Ele me ensinou muitos movimentos que eu não conhecia, que eu não sabia no Nintendo Wii. É. Aí ele aprende, aí ele transmite pra mim. É, eu tenho pra ele, pra ele conseguir aprender no mesmo vídeo que eu. Exato, aí a minha zona de desenvolvimento proximal se aproxima da zona de desenvolvimento real minha, e aí eu consigo acompanhar ele em alguns jogos, não todos. mas em alguns pelo menos. E aí, bom, mais uma vez, se você quer montar quebra-cabeças cada vez maiores, certo? que é um desafio, é um desafio grande. Aprenda a ir desenvolvendo a habilidade e você pode ter uma exposição bonita como essa aqui do Batman Neto, em que tem quatro grandes quebra-cabeças. quem sabe um dia a gente monta um de quinhentas peças. Ou um de mil peças. Ou um até de mais de quinhentas mil peças. Não, quinhentas mil peças eu nunca vi. Eu acho que mais do que eu já vi de quebra-cabeças foi de cinco mil peças. que é bem grande. E geralmente demora tempo. Tá certo? Agora dá tchau aí para os seus, os seus inscritos e para os meus inscritos. Tchau, inscritos do Fabiano Metal e os meus inscritos. Não se esqueça de se inscrever nos dois canais. E quem quer ver o primeiro vídeo que eu participei com ele para ver a evolução, vocês não têm certeza. Ah, é verdade, é verdade, é bem interessante. Se você quiser ver uma forma aplicada de teoria de desenvolvimento na educação, você pode pegar os vídeos nossos desde lá do começo, desde o primeiro, em que ele estava com o quê? Com cinco anos? É. E agora com sete você vai ver bastante esse processo de desenvolvimento. É, eu estava bem fofinho agora, eu estou... Você continua fofo, rapaz. Você só está agora mais seguro do que fala. Antes ele ficava mais assim, mais inseguro do que estava falando. Quando a gente viajar eu vou dizer que a gente vai fazer só dois vídeos, eu no passeio aquático e assim se mandou até o que a gente vai ter em outro país. País? Ah, tá. É, na fronteira. Bom, não se esqueça de se inscrever nos dois canais, no Super Acadêmico e no Batman Neto. Clicar nas inscrições aí, tem nossos livros, tantos livros de literatura nossos quanto os livros de ciência. E eu vou me inscrever no meu próprio canal aqui na TV. Você já está inscrito. Você vai acessar o canal. Eu vou acessar o canal, aí depois eu vou fazer o login e vou inscrever. Ah, e se alguém não tiver feito login no nosso canal, não vai poder se inscrever tão rápido. Não, mas deixa eu ver. Acho que é assim, não. A pessoa é escrita... Não, a pessoa faz login no próprio login. Na própria inscrição dela, né? Como se puder não ter um canal ou não. E aí a pessoa pode pegar, dar o like e se inscrever no nosso canal e nos outros canais. É. Certo? Então, aproveite aí e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.